Esse filme me impressionou não somente esse, como outros filmes que eu também fui assistir E não é do gênero de super-heróis, não é do gênero que é famosinho aí Mas me surpreendeu muito pela qualidade do filme sim E eu vou contar aqui pra vocês mais o que eu tô sentindo do filme depois de assistir A sensação é depois de assistir Tá bom Basicamente o filme conta a história de dois amigos de infância ali Que eles se conheceram dentro de uma escola E eles acabaram se tornando amigos Mas a personalidade deles é bem diferente Um gosta mais de sair pra balada, digamos assim De curtir a mulherada, de beber muito E o outro não, o outro é certinho Na regra não vai furar catraca Vai pegar ônibus no horário certo Um é totalmente diferente do outro E já começa a ser engraçado o filme por esse ponto Todas as situações colocadas durante o filme são boas e são engraçadas Apesar de ser um filme dramático Por quê? Arthur é um médico galera E ele é um médico muito bem formado Ele trabalha numa escola Ele dá aulas em uma universidade Que o outro amigo dele ali não tá nem aí E vai curtir mesmo porque tem dinheiro Tem dinheiro do pai Ele vai pra balada e é isso aí Mas ele sofre um acidente E nesse acidente O Arthur, que é amigão dele também Que é o médico né Descobre que o amigo dele tem câncer de pulmão Porque ele fuma todos os santos dias Ele fuma loucamente Nossa, eu curti a vida inteira curtindo Imagina, talvez uns seis meses mais ou menos de vida Pra o amigo dele Mas aí é que tá galera A melhor coisa do filme Por quê? O Arthur quando descobre que o amigo dele tem câncer Ele vai lá pra tentar contar pra ele Né, ô amigo Cês Infelizmente aí você tem seis meses de vida só Mas situações vão acontecendo E ele não consegue contar pro amigo dele Porque o amigo dele Pensa que é o Arthur que tem câncer Então fica naquela situação Putz, eu vou contar pra ele Mas ele só tem seis meses Eu quero curtir com ele Eu não quero deixar ele triste Mas se eu não contar pra ele Ele não vai saber que ele vai morrer Mas ele pensa que eu tenho câncer Entendeu? Como? Eu sou o Arthur E eu sou seu amigo Você infelizmente vai passar por essa situação Eu vou lá Chego pra contar pra você Mas acontece uma coisa muito boa pra você Digamos que você vai ter um filho E eu acabo não contando isso Mas você pensa que eu falei sobre mim Do câncer que está comigo Mas não, é você Agora eu saquei Tudo bem É uma situação que talvez você possa pensar Amanhã vou lá e conto pra ele Tudo bem, tá resolvido Mas no filme não mostra essa situação não No filme mostra praticamente Uma semana Meses Para que o amigo Eu, o Arthur Possa contar pra você Que você está nessa situação horrível Mas galera Isso que é incrível no filme Apesar de ser um filme dramático Ele tem momentos de comédia sim E é muito engraçado mesmo Porque ele coloca situações Em que Você está pensando que É o Arthur Que está com câncer Mas não é ele Mas é o outro Você se coloca na posição De um e do outro E vai mostrando também Como a amizade é importante dos dois Nessa descoberta Dessa situação Bem horrível mesmo Que todos poderiam ficar bem triste Arthur passa a apoiar o amigo dele E vai praticamente curtir Esses últimos dias de vida Curtindo, né Vai lá viajar Vai curtir o resto da vida dele O legal é que o filme mostra Como é importante a gente pegar E ter um apoio Nessas situações, né O amigo está apoiando ali Em tudo Ele Em tudo mesmo Curtindo a vida com ele E também é outro ponto, né Porque mesmo a pessoa Diagnosticada com câncer terminal Ela pode partir Ou pro Pro medo, né Pra ficar ali Só com seus familiares Quietinha Tratando a doença Ou ela pode ir viver Aquilo que ela nunca viveria, né Mas é a única oportunidade Pra ela viver Então eles mostram bem Tipo Como o apoio da família Como o apoio dos amigos Mais próximos É importante Nesses momentos tão difíceis Mesmo com esse humor, galera O humor é Durante todo o filme Todo o filme mesmo Você consegue rir ali Com a situação dos dois Enfrentando ali Esse problema Mesmo com isso O filme vai levando você Pro drama final, né Que é a situação mais horrível Que acontece com a morte De um dos amigos ali É claro Já é Câncer terminal Não tem o que fazer, meu Você tinha a sensação de rir Você tinha a sensação de tristeza Você pensava Quanto a vida é importante Quanto a sua vida é importante Quanto uma doença Pode mudar a sua vida Por completo Em apenas um dia O cara descobriu o câncer Em um dia Mudou a vida completamente dele Mudou a relação Com os amigos dele Mudou tudo Toda a rotina dele Foi mudada por causa disso E isso é uma realidade Que muitas pessoas passam também Galera E é legal o filme apresentar isso também E pega no psicológico da gente Afeta bastante aí Mas não é só isso não, galera Porque depois ali Nos finalmentes do filme Tem uma reviravolta Que eu não vou falar aqui Senão vai estragar a surpresa Se for assistir no cinema Mas tem uma reviravolta Que vai deixar você Quê? Como assim? O que está acontecendo aqui? É isso mesmo? E é impressionante mesmo Como o filme lida isso E vai escondendo de você Tudo isso ali De uma maneira bem legal Mesmo bem fiel Então na minha opinião O filme é o melhor Está por vir Realmente é um filme legal Eu fui assistir sem saber mesmo Depois que eu descobri Que era da França É um filme francês E é muito legal mesmo Porque ele traz Essa sensação divertida E uma sensação também De você pensar ali Na sua vida E o quão importante É você ter pessoas boas Ao seu lado Isso é importante Em qualquer momento Você está com a sua família Você está com os seus amigos Do lado Que apoiem você Entendeu? Nessas situações aí Que muitas pessoas Passam pela vida Muitas pessoas estão Ficando isso hoje É um filme que você Vai pensar muito mesmo Assiste e vai rir Vai rir bastante também É um filme muito engraçado Fica a sugestão aí Para você ir no cinema Ou melhor está por vir Filme aí maravilhoso Sendo lançado aí Mensagem aqui também De apoio para as pessoas Que tem essas doenças aí Horríveis né Não pense que você está sozinho Sempre tem alguém Do seu lado aí Que pode te ajudar Sempre tem uma pessoa boa Que vai estar com você Beleza? Fica essa mensagem aí E o mês de março galera Vai ter um monte de filme Sim A gente vai tentar fazer Muitos reviews aqui Tem mais Tem mais dois filmes Que eu quero trazer aqui Reviews aqui Mas é por causa Dessas condições aí De câmera Mudando aqui o cenário E tudo mais Ficou meio difícil de fazer Mas eu quero trazer Mais filmes aí Para falar para vocês aí Qual que vale Qual que não vale Beleza? Então eu fico por aqui Aquele beijo na sua alma E eu fui! Você é muito bonito Você não tem a impressão Que nós temos um cara Com, não? Sim Mas o cara é bem habilitado